Música Olá, bom dia! O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está desde as 5h30 da manhã operando com a ajuda de instrumento devido a baixa visibilidade na capital. De acordo com a Infraero, até o momento não há registros de atrasos ou cancelamentos de voos. O Zika vírus colocou o Amazonas em alerta e a zona leste da capital é a região com o maior índice de infestação do Aedes aegypti. Foi o que constatou o último levantamento. O momento é de alerta. Depois que o Zika vírus se espalhou pelo país, as autoridades de saúde reforçaram o combate ao mosquito transmissor conhecido da população, o Aedes aegypti, aquele mesmo da dengue. Hoje esse mosquito traz uma doença que nos preocupa muito mais do que as outras, que é o Zika vírus. E quando infestada a mulher grávida pode causar a microcefalia como está ocorrendo no Nordeste. Pernambuco tem 748 casos dessa doença. Manaus ainda está classificada em médio risco. Os bairros Zumbi e Armando Mendes da zona leste apresentam o maior índice de infestação do mosquito Aedes aegypti. A população precisa estar alerta para que a gente possa realmente eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti. Outros 20 bairros, incluindo 5 da zona norte, também apresentaram alto risco porque 80% dos criadouros do mosquito estão presentes nas casas. O morador deve evitar locais que acumulem água, como reservatórios com recipientes de armazenamento de água, tanques de armazenamento de água. O próximo levantamento será divulgado em fevereiro. E olha, quem for pegar táxi vai pagar mais caro pela corrida. Em dezembro, a cobrança é feita em Bandeira 2. O reajuste no preço da corrida será de 32%. O valor mais alto é para compensar os gastos extras dessa época do ano. Na prática, o valor inicial que você vai pagar assim que entrar dentro de um táxi ainda será o mesmo, de R$ 4. O acréscimo dependerá da corrida. Uma viagem que hoje custa R$ 30, sairá por R$ 40. É, mas esse décimo terceiro está longe de ser o ideal para os taxistas. Nós estamos pagando um nível de gasolina de quase R$ 4, entendeu? Quer dizer, isso aí foi um aumento muito grande para nós. Pneu aumentou também um absurdo, né? Peça de carro também é a mesma coisa. Então, quer dizer, para nós não foi muita vantagem. E o pior é que, para eles, o aumento assusta os passageiros. Diminui o número de clientes. Muita gente não pega pelo taxismo, já pega no acordo, no acerto. E, de fato, tem gente que evita pegar um táxi. Sou mais o busão, né? Embora a gente corra aquele riscozinho de ficar sem a bolsa. Mas é um risco, né? A bandeira 2 nos táxis deve durar até o último dia deste ano. Enquanto o plano de mobilidade urbana para a cidade de Manaus está sendo discutido na Câmara, um seminário debate os desafios da capital para o transporte público. Da faixa exclusiva para ônibus ao transporte público eficiente. Na Constantino Nery, coletivos, carros e gente dividem espaços cada vez menores. Muito complicado. Falta de estrutura, sem padronização. É difícil, né? A gente corre o risco de sofrer um acidente também. O plano de mobilidade urbana prevê melhorias das calçadas, agilidade e conforto nos ônibus e menos tempo nos congestionamentos. Só que para alcançar o ideal, grandes obras ainda são necessárias. Uma das obras de infraestrutura é a construção do Terminal 6 no Santa Eteuvi, na zona norte da capital. Previsto para ficar pronto no fim de 2016, a infraestrutura pretende dar mais mobilidade ao transporte público na zona que mais cresce aqui em Manaus. O plano de mobilidade para Manaus é um planejamento para a cidade dos próximos 20 anos. Aí vem a pergunta, como planejar algo que nunca foi planejado antes? É pegar boas ideias que já tiveram grandes êxitos em outras cidades e tentar trazer para a nossa realidade. Medidas a médio e longo prazo são essenciais, mas se nada for feito rapidamente, a cidade pode até parar. Manaus tem uma malha viária ruim para o trânsito, para o transporte. E o plano de mobilidade mostra que nós temos que investir nas duas coisas. Nós não podemos investir num só. Tem que investir no viário e na mobilidade, senão daqui a 20 anos isso aqui vira um caos. No impasse das soluções está a faixa azul. Defendida e odiada, ela ganha reforço na experiência que vem de Minas Gerais. É preciso se estudar, pormenorizadamente, a forma de fazer a faixa exclusiva. E, obviamente, compartilhar isso com as pessoas que serão direta ou indiretamente afetadas. O diretor de transporte público de Belo Horizonte também defende a faixa exclusiva, desde que haja planejamento. Nós fizemos uma grande reestruturação nos últimos anos no transporte público em Belo Horizonte. São 23 quilômetros de BRT e mais 80 quilômetros de faixas exclusivas, a chamada aqui faixa azul. E a redução no tempo de viagem, que é o principal quesito que o usuário quer do sistema de transporte, a gente teve uma redução de 50% nos tempos de viagem. O intercâmbio pode gerar nas autoridades de transporte de Manaus mais capacidade de gerenciamento e planejamento para implantar o sistema de ônibus rápido, o BRT. E quem sabe superar o desafio diário de transportar 900 mil pessoas com dignidade. E olha só, um projeto no Alvorada, zona centro-oeste, vem mudando a forma das crianças praticarem o esporte. Um metro e dez de altura e pesando 35 quilos. A estrela aqui é Sofia, de apenas oito anos. A garota é conhecida como a Honda do Tatame Kids. O esporte para mim foi uma grande mudança, porque antes de eu começar a fazer jiu-jitsu e MMA, eu não era muito boa na escola. Eu comecei a fazer jiu-jitsu e MMA e melhorou meus estudos, várias coisas. E se você acha que Sofia vai lutar, se engana. Ela faz parte do projeto MMA Kids, que trabalha disciplina, respeito e exercícios físicos. 20 crianças participam e tudo começou por incentivo da professora Karina. MMA de forma diferente. Como? Eles não têm contato físico, eles aprendem a bater saco, manopla, completamente diferente. Um MMA voltado para a criança mesmo. O diferencial é que aqui as crianças não lutam entre si. Cada atividade é feita separadamente, respeitando a individualidade de cada aluno. O MMA é uma mistura de artes marciais. E é muito importante o jiu-jitsu para o esporte do MMA. Então a gente faz esse rodízio de misturas de artes. O MMA é um esporte que vem crescendo a cada ano e aqui em Manaus não poderia ser diferente. A cidade é conhecida nacionalmente pelo celeiro de lutadores. E aqui começa assim, desde pequeno. Há três anos, João começou a treinar jiu-jitsu, mas foi no MMA que o garoto viu o resultado. Mudou meu desempenho nos estudos, mudou meu desempenho em casa, mudou meu desempenho em tudo, melhorou minha vida também. E daqui para o futuro, quer ser um lutador? Quero. Daqui para o futuro, eu desejo ser um lutador. Ou no MMA, ou no Belator, tanto faz. E por incentivo de João, que o pai colocou os outros irmãos no esporte. Para a gente é gratificante, né? Porque eles não ficam na rua, tem um acompanhamento do projeto na escola, com eles, as notas boas. E se você for perguntar para cada um o que a modalidade tem feito de resultado, a resposta é sempre a mesma. O MMA incentivou minha vida, eu sempre quis aprender os golpes. O MMA é conhecido por uma união de diversas lutas, mas o que vem chamando a atenção por aqui são os resultados que cada criança vem tendo. O exemplo que pode mudar a história dessas novas promessas. 10 horas e 5 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, às 11h05, no programa Agora. Um ótimo dia, até amanhã. Um ótimo dia, até amanhã.